Ai, a gente ama quando chega a quinta-feira aqui no Revista pra receber a Silvia Menezes maravilhosa. Bom dia, meu amor! Bom dia, Carlinha! Bom dia a todos! Olha, eu aqui novamente pra trazer dicas pra vocês. Gente, hoje nós vamos falar a respeito de corte, porque é um tema, assim, corriqueiro dentro dos salões. Então, muita gente tem dúvidas a respeito de quanto tempo, de quanto em quanto tempo se deve cortar um cabelo, por que que se deve cortar, ah, eu quero deixar meu cabelo crescer, então eu não vou cortar, esse tipo de coisa. Então, o que que eu quero falar pra vocês? Que você deve, sim, cortar o teu cabelo continuamente, pelo menos a cada três meses, se for só pra manter uma forma. Se você tiver um cabelo curtinho, você corta uma vez por mês, aquele corte maravilhoso que está super na moda, chamado Pix, você tem que manter ele uma vez por mês. Você tira, você vai lá no salão, tira um tempinho pra você dar continuidade pra aquela forma, porque ele é muito bonito, mas ele perde rapidinho aquele formato. Quando você tem um cabelo longo, em camadas, aí sim você pode esperar um pouquinho mais de tempo. E você sabe aquele cabelão que você diz assim, ah, eu quero que cresça mais e tal, e você deixa um tempão crescendo. Gente, não faz bem. Quando você deixa crescer demais, aquele cabelo quebra a pontinha e vira como se fosse uma vassourinha na ponta. E faz com que esse cabelo pare de crescer. Então, gente, é importante que vocês não esqueçam que cortar faz com que aquele cabelo que está com aquela pontinha danificada saia e ele desenvolva. E ele também alcança aqueles cabelos novos que estão dando volume pelo meio do cabelo e faz com que dê uniformidade ao formato do cabelo. É, e às vezes as pessoas se apegam muito à questão do cabelo e acham que se cortar um titinho... É, se apega e acaba deixando de valorizar o formato, deixando de valorizar o visual por conta de um apego desnecessário. Gente, o cabelo hoje em dia é um adorno. Ele um dia foi proteção, hoje é um adorno. É como se fosse uma joia em cima de você. Então, aquele cabelo que você cuida com tanto carinho, usa o melhor shampoo, cuida com a melhor mecha, vai ao melhor cabeleireiro, faz com que você trate ele como a melhor joia, não é? Então, você também tem que ter o cuidado de cuidar da pontinha dele pra que ele cresça e seja um adorno mais bonito em cima de você. Aqui a gente tá com a nossa modelo linda, nossa produtorazinha maravilhosa, tutuda. E ela vai... Rapaz, você tá sortuda, né, dona Laysa? Um corte de Silvia Menezes ao vivo aqui no programa, meu amor? Olha só. Você tá fraca, não. Olha só. Combinei esse corte aqui com ela, tá? E nós vamos fazer ele a seco. Muitas pessoas têm esse receio de cortar cabelo a seco porque imaginam que é uma técnica errada. Gente, corta muito o cabelo a seco. Inclusive, os melhores e maiores cabeleireiros do mundo fazem o corte molhado e depois finalizam a seco. Por quê? Quando o cabelo está seco é que mostra a verdadeira forma, certo? Então, a tesoura adequada, um fio a laser, que é exatamente pra segurar certinho a fibra, faz com que a gente tenha uma precisão na hora do corte. Então, eu já trouxe uma tesoura adequada pro cabelinho dela que já está seco e vou fazer um degradê aqui na lateral dela. Vou refazer a franja e dar uma leveza nas pontinhas aqui. É um velho conhecido esse tipo de corte de vocês, mas que vocês têm sempre que lembrar que é um corte que vocês precisam estar fazendo essa manutenção a cada três meses. Olha aí, maravilha. E quem sabe faz ao vivo e rápido, gente. Vocês vão ver aqui, Silvia Menezes vai cortar o cabelo de Liza muito rápido, porque ela se garante muito, viu? E aí já tem aí quantos... é muito tempo, né, Silvia? Muita prática. Mais de 28 anos, né, de praia. E a gente consegue ter aí uma gama de técnicas aqui na cabeça que faz com que a gente consiga trabalhar de várias formas, tanto no cabelo seco, molhado, a cliente de cabeça pra baixo, deitada, de todas as formas. Eita, maravilha. E aqui ela vai cortando o cabelo de Liza ao vivo e a gente aproveita pra chamar aí o VT do Silvia's Ré, esse local que é simplesmente maravilhoso. Tem um atendimento impecável, nota mil. Então, que tal você melhorar a sua autoestima hoje mesmo? O Silvia's Ré é uma rede de salões de beleza localizada em dois endereços, na Zona Leste e Norte de Teresina. São mais de 28 anos aí, 25 anos de tradição, o salão Silvia Menezes. São mais de 28 anos, né, uma cabeleireira incrível, que tem um conhecimento muito amplo. Lá você tem ambientes diferenciados, atendimento unissex, porque a gente tá falando aqui de corte de cabelo, por exemplo, né, Silvia? Mas os homens, por exemplo, eles cortam o cabelo a cada 15 dias, né? Exatamente. Os homens precisam estar sempre mantendo o visual impecável e a cada 15 dias é importante que eles estejam no barbeiro, exatamente pra manter a barba e o corte na, como é que eu chamo, na navalha. Na navalha, viu? Na medida perfeita. Na medida perfeita. E olha aí, o Salão de Beleza Unissex, Teresina Shopping, Shopping Rio Poti, tem Silvias Estética também, onde você faz vários procedimentos. É só você aproveitar e seguir, a gente também tá aí no Instagram, na tela, arroba Silvias, underline, hair. O Salão Silvias Hair é uma rede de salões unissex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com 3 unidades em 2 dos melhores shoppings da Zona Leste e Norte pra lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com pecinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir. Enquanto a Silvia tá ali cortando, aqui eu já fiz a camada. Olha isso aí, pangaré, vamos mostrar. Já tá bonito, pangaré, já mostra aqui. Nossa! E olha, cortou pouquinho. Você tá vendo? É, aqui eu tô tirando só a pontinha aqui atrás. Eu fiz camada, fiz degradê na lateral, fiz franjão, fiz uma poção de detalhes e tô tirando só a pontinha aqui no tamanho do cabelo. Tá vendo? E não tô tirando muito do comprimento, porque na verdade é o corte, né Silvia, que vai dar a leveza. Isso. E as pessoas, às vezes, tem muita gente que é muito apegada só à questão do comprimento e acha que se cortar o cabelo vai ficar curto. Deixa de cortar o cabelo, de dar uma forma, com medo de deixar curto e o cabelo vai ficando feio. É isso aí. Olha aí, gente, que maravilha. Já encerrando o programa da melhor forma possível lá e olha aí. Menina, que cabelo lindo. Aqui, gente, deu movimento nesta franja, degradê na lateral, exatamente pra dar leveza. Hoje em dia se fala só em leveza, movimento, né? Que a gente quer isso aí. E aí, o cabelinho dela fica bem mais suave. Um grosso mais um pouco. Tira aquele peso que estava. Depois que tiver lavado, bem soltinho, vai ficar maravilhoso. E aqui a gente tá com o bolo pronto, um cabelo pronto. Porque uma mulher com cabelo pronto. Ela não quer guerra com ninguém. Com um bolinho pronto pra comer, ela não quer guerra com ninguém, né, Silvia? E ser um glúten. E ser um glúten, ser lactose, melhor ainda. Vamos cortar agora pra finalizar. Olha aí, gente, que delícia, que delícia. Olha a caldinha. Se quiser deixar esfriar mais, tá? Ela vai dar uma engrossadinha a mais. Oh, delícia. Não, mas também não deixa esfriar muito. Ah, ser lactose é maravilhoso. Só um pouquinho. Pode botar ela morninha. Pronto, amiga, tirei as pontinhas que é amarrada. Essa cobertura é maravilhosa. Ela fica meio amarga. Perfeita, viu? Perfeito. Silvia, perfeito esse cabelo, viu? Vamos cortar aí pra mim começo. Deixa eu pegar aqui a faca. Olha que lindo, gente. Pangaré vai mostrar aí o cabelo de Liza. E a gente vai ver já o resultado final desse cabelo. O quanto que ficou maravilhoso. Inclusive ali, Silvia, a gente tá deixando propositalmente mesmo os fios que foram tirados. Justamente pra quem tá em casa aí assistindo, perceber que faz a diferença. Olha, você cortou muito pouco. O comprimento tá o mesmo. Mas olha os fios que ela tirou ali. Foram fios que a gente vê, por exemplo, que não tá servindo pra nada. Aqueles aqui, ó, gente. Tem como mostrar, pangaré? Ó, ó isso aqui, ó. Isso aqui é só o que realmente tava fazendo. É a ponta dupla, realmente o que tava desvalorizando o formato do cabelo dela. E o quebrado. Então isso aqui não tava ajudando em nada. E o restante que ficou vai fazer com que ele cresça e cresça bonito. Olha aí o cabelo agora, o movimento. Perfeito, Silvia. Isso sim, né? Amei. Vem pra cozinha agora, vamos comer, amor. Vamos comer, vamos comer. Ai, tô trazendo ela pra cá, porque hoje ela vai comer sem glúte, sem lactose. Sem sofrimento. Vai amar. Beijo, gente. Obrigada pela audiência. Amei, amei, amei. Bora. Aí, vamos, amei. Vai, vai, beijo. Beijo primeiro, me sigo. Ela faz minha festa.